Você já teve problema com algum medicamento? Esse era um dos temas da última palestra promovida pela Unidade Escola da UFPR, que explicou ao público cuidados e conservação de medicamentos, sinais adversos presentes nas bulas de remédio e como notificar problemas a profissionais de saúde da vigilância sanitária. Fazia com que as pessoas tenham um perfil mais crítico e um perfil mais conhecedor mesmo sobre os medicamentos e sobre o que a vigilância sanitária faz, o que a Anvisa faz. Essa palestra faz parte de um projeto de extensão vinculado à Unidade Escola da UFPR. O projeto traz professores, alunos e ex-alunos para palestrar sobre temas como vacinação, saúde da mulher, bem-estar no trabalho e nutrição. Tudo com um propósito, levar assuntos de saúde e bem-estar para mais perto da comunidade. Mas a ideia de trazer um palestrante aqui, que fale sobre a promoção de saúde, tanto física, mental, social, enfim, tudo que promova a saúde do ser humano, assim, das pessoas terem essa oportunidade de conversar com palestrante, eu digo, especializado em determinada área, é uma oportunidade, né, para essas pessoas terem contato, interagir, trocar ideias durante uma hora, uma hora e meia. As palestras são gratuitas e as inscrições são feitas com antecedência. Para os alunos da área da saúde é uma oportunidade. Eu, como faço o curso de agente comunitário da saúde, eu participei da vacina, dessa palestra, hoje eu estou aqui para participar dessa palestra de medicamentos, na outra semana haverá também sobre o suicídio, já tive essa oportunidade também de debater esses assuntos. A gente vai estar sempre correndo atrás para fazer um complemento com aquilo que a gente acompanha em sala de aula e isso enriquece bastante o currículo.